Olá, meus amores! Boas-vindas a mais um vídeo! Se é a sua primeira vez aqui no canal, aproveita para se inscrever e clicar no sininho, porque sempre tem muita novidade maravilhosa por aqui. E hoje a gente vai falar sobre essas maravilhas, que são os lápis e as lapiseiras. Muitas pessoas me perguntam, Carol, que lápis eu treino? Que lapiseira é essa que você usa para treinar? Qual é o melhor lápis para quem está começando? Qual é a diferença entre lápis e lapiseira? Enfim, vamos tirar todas essas dúvidas e falar tudo o que a gente pode sobre lápis e lapiseiras hoje. Coloquei até um apontador aqui, porque no caso dos lápis a gente vai precisar. Então vamos começar do começo. Se você não me conhece ainda, eu sou Carol Negin, sou calígrafa há 23 anos. Esse é o projeto Sua Letra, Sua Marca. Não deixa de acompanhar a gente por aqui pelo canal, tá bom? Vai ser um prazer muito grande ter você aqui com a gente. E então vamos começar a falar sobre o nosso assunto de hoje, lápis. Vamos primeiro falar sobre o que é grafite. Você sabe de onde vem a palavra grafite? Grafite. Bom, gente, grafite vem do verbo grego. Grafain. Eu não sei falar em grego, tá? Mas é assim. Ok? E ele significa escrever. A primeira mina de grafite, e mina de grafite, entenda, essa coisinha que vai aqui dentro do lápis, certo? É uma mina de grafite. O lápis todo é constituído pela madeira externa e a mina interna. Então, a mina de grafite, que é essa pontinha que fica por dentro de todo o lápis, A primeira delas foi descoberta em Cumberland, na Inglaterra, no século XVI. E a pessoa que descobriu essa mina de grafite achava que ela era constituída por chumbo, pela imensa semelhança que tem na cor entre o grafite e o chumbo. Mas, no século XVIII, o químico alemão Karl Wilhelm... Pera, deixa eu falar devagar. É Karl Wilhelm Schiele. Schiele porque escreve assim, ó, gente. Schiele. Certo? Karl Wilhelm Schiele. Ele provou que o grafite é um derivado do carbono e não do chumbo, ok? E aí você já ficou em dúvida, então, sobre que grafite, que mina, que lápis, que lapiseira você vai usar e comprar pra treinar, já que é uma descoberta assim tão antiga. O que a gente tem pra entender aqui de como funcionam esses grafites e como é que a gente vai acabar de vez com essa dúvida. Então, vamos falar primeiro sobre qual é a composição do grafite, ok? Então, essa mina de grafite do lápis que a gente conhece, ela é composta por argila e grafite. Certo? A argila vai falar sobre a dureza do meu lápis. O grafite sobre a intensidade da cor que eu vou conseguir, certo? A proporção entre a argila e o grafite vão dar diferentes características pro meu lápis. A quantidade de argila e a quantidade de grafite que são usados na fabricação da mina é que vão fazer a característica do meu lápis variar. E aí, como é que eu vou descobrir como é essa proporção, Carol? Bom, no século também XVIII, o Lottam Faber criou uma gradação para os grafites chamada HB. Certo? Então, isso é o que nos ajuda a escolher o lápis certo para a finalidade certa. E o que que quer dizer, Carol, esse HB? Então, vamos lá. H vem de hard em inglês, que em português quer dizer duro. Ok? Então, quanto mais H, mais duro o lápis. Consequentemente, quanto menos H, mais macio o lápis. e o B, Carol, o que que quer dizer? O B vem de black, que em inglês quer dizer preto, e vai definir a cor, a intensidade da cor do meu lápis. Então, quanto mais B, mais escuro o lápis. Quanto menos B, mais, claro, vai ser o seu lápis. E é a proporção de H e B que vão definir qual é o melhor lápis para o seu trabalho. Certo? Quais são as gradações que existem por aí? Então, no mercado a gente tem vou fazer na ordem, tá? O 6H, 5H, 4H, 2H, H, F. aí vem o HB, o B, o 2B, o 3B, o 4B, o 5B, o 6B, e eu já vi no mercado que a Faber Castell lançou o 8B. Certo? E esses dias alguém me escreveu também lá por um direct do Instagram dizendo que tinha ganho um lápis especial de desenho 7B. Esse eu ainda não vi, tá bom? Mas, o que que isso quer dizer? Essas gradações todas. Por que que aqui o H vai do maior para o menor? Mais duro, lembra? Mais hard, mais argila e menos grafite para o menos duro ou para o mais macio. Então, 6H, 5, 4, 2H até chegar no F. Do F vai para o HB que aí já começa a entrar a quantidade da dureza ou da maciez junto com a gradação do grafite e aí vai aumentando a quantidade de grafite para o B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B e 8B. Então, aqui a gente tem lápis que vão do mais macio, do mais duro para o mais macio e aqui começa a maciez e também o quanto ele vai ser escuro. Então, ele vai do mais claro da quantidade de grafite aqui na mina para o mais escuro que é um lápis bem pretão que vai liberar bastante grafite na sua escrita. Dá para ver isso na prática, Carol? Dá. Eu estou com um lápis HB número 2 aqui na mão da CIS, certo? Que é um lápis bem comum para o uso cotidiano. Então, eu vou fazer um traço aqui para você ver. Deu para ver? Tranquilo, né? Vou colocar aqui mais perto. Esse foi com o lápis HB número 2. Vou pegar aqui um 6B. Então, olha onde está o HB aqui e olha onde está o 6B aqui, tá? Vou usar a mesma pressão na mão e olha a diferença do traço. Certo? Então, aqui é que a gente vê qual é a gradação de grafite. Eu tenho, por exemplo, um... Esse aqui é HB número 2. Eu quero um 4. Eu tenho um 4B aqui. Então, estaria aqui no meio do caminho entre os dois. Usando a mesma pressão. Ui! Estava com a ponta muito fina. Está vendo aqui? Usando a mesma pressão. Um 2B, um HB, na verdade, número 2, um 4B e um 6B. Então, a gente vai vendo o traço do mais claro para o mais escuro. Certo? Para quem desenha, isso vai ser ainda mais importante. Ok? Porque daí vai entrar os usos, né? Quais são os usos de cada tipo de lápis. Então, para que a gente usa cada um? Certo? Primeiro que a gente viu aqui dois diferentes que eu não falei. A gente falou sobre o H e sobre o B, mas não falou que é o HB e o F. Então, deixa só eu explicar esses dois aqui. Certo? O F é de Fine, que em inglês é fino, né? E aí, ele vai ter uma escrita, um traço fino e bem resistente. E o HB, ele tanto é ter um traço mais escuro como é um lápis hard, é um lápis duro. Então, apesar de ter um traço escuro, ele não vai ter variação na cor. Se você mudar a pressão na sua mão, você vai ver pouca variação de cor, porque a liberação do grafite vai ser mais constante pelo fato dele ser duro também. Então, ele une as duas características. É um lápis duro e também tem um traço escuro, certo? E aqui, ele vai ficando cada vez mais macio e mais escuro. Aqui, ele é sempre duro, cada vez um pouco menos, certo? Com a mesma quantidade de grafite. Aqui, ele vai misturar esse duro com o traço firme e forte, né? Na cor. E aqui, ele vai ficando cada vez mais escuro e mais macio. Certo? Para que que são usados cada tipo de lápis, Carol? Bom, para a escrita em geral, normalmente, são usados o 2B, o B e o HB, certo? Então, já que é só para escrever, escrita normal, a gente não precisa dar maciez. Eles são conhecidos no mercado como lápis número 1, lápis número 2 e 2,5, respectivamente, certo? Os muito macios, quais são os lápis muito macios, Carol? Os lápis muito macios são os de B alto. Eles são usados para escurecer, fazer preenchimentos. Então, em áreas de desenho, eles vão ser usados naquilo que precisa ser mais escuro. Os intermediários, os B intermediários, são bastante usados para sombreamento. Certo? Os muito duros, quais são os muito duros? Os de H alto. Eles são usados mais para desenho técnico. Que precisa de uma linha precisa, que não varie. Então, a dureza é importante. E no cotidiano? O que a gente usa mais no cotidiano? bom, no cotidiano, como eu já falei, o HB, o B e o 2B, certo? Porque tem boa resistência, tem um traço escuro e são fáceis de apagar. Certo? Então, no geral, para entender sobre como é a fabricação dos grafites, como é a composição, como é, o que significa essa gradação quando você vai numa papelaria e vê aquele nomezinho, aquela numeração aqui no seu lápis, o que que isso quer dizer. Tá bom? Então, acho que até aqui ficou claro com relação a isso. Mas, maravilha, Carol, além da gente saber sobre essas coisas da fabricação e da gradação, também tem os formatos. A gente chega lá na papelaria e aí vê um lápis redondinho, vê um lápis hexagonal e tem também os lápis triangulares que aqui no caso eu não tenho mas tenho uma lapiseira para mostrar para vocês qual é a diferença nesse caso. Bom, o formato hexagonal é legal para escola, para escritório, deixa eu tirar esse escrito aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Por quê? Porque ele não rola. Você coloca, como ele é hexagonal, ele é retinho, ele vai parar. Então, dificilmente você vai colocar e ele vai rolar ao ponto de cair da mesa, certo? Então, por isso ele é bacana. Também dá uma firmeza para segurar. E o lápis redondo? Bom, além dele ficar gostoso aqui na anatomia da mão, ele é fácil de girar na mão, certo? Então, você acomoda ele de acordo com como está a sua ponta, você consegue girar ele na mão facilmente. E o triangular? Bom, o triangular dá uma acomodação perfeita nos dedos quando a gente segura o lápis da maneira correta aqui em pinça, né? O indicador e o polegar apoiando aqui embaixo no dedo médio. O triângulo dá essa pegada perfeita no lápis. acomoda muito tranquilamente porque fica em cima das superfícies retinhas do triângulo. Então, também cansa menos ao segurar o lápis, tá certo? Então, essa é a questão do formato. Por falar em formato, Carol, o que é melhor? Já que você pegou essa lapiseira aí logo em seguida de falar dos lápis. É melhor lápis ou é melhor lapiseira? Então, deixa primeiro eu falar sobre o que são os grafites polímer. A gente falou dos grafites de fabricação tradicional até agora que são com argila e grafite. Então, o que acontece? No Japão, nos anos 50, foi uma época de bastante escassez. Eles decidiram desenvolver um lápis que não precisasse ser apontado e que reduzisse o uso da madeira por conta da escassez de recursos que o Japão estava passando. Então, surgiu a lapiseira. Certo? Além disso, no Japão, eles têm uma escrita muito refinada, muito rebuscada e com detalhes muito pequenininhos. Então, gerou a necessidade de ter grafites cada vez mais finos com os diâmetros, por exemplo, de 0,3 milímetros ou 0,5 milímetros. Atualmente, no Japão, o 0,3 é um dos mais utilizados. Certo? Então, o processo, o 0,3, se vocês querem ver, é... Essa lapiseira que eu estou aqui na minha mão é uma Pentel 0,3. É um grafite muito, muito, muito fininho. Se eu colocar o tracinho dela aqui, eu não sei nem se dá para vocês verem. É bem, bem, bem fininho. Bem delicado, tá? Dá para fazer coisas minúsculas, realmente, com grafite fininho, assim. Então, eu tenho 0,3 aqui. Então, eu tenho um grafite 0,5 aqui também. Então, acho que já dá para ver um pouquinho da diferença entre o mais fininho e o 0,5. E aí, tem o 0,7, o 0,9, mas especificamente por conta desses muito fininhos é que o Japão desenvolveu, então, para não ter que apontar, para não gastar tanta madeira por causa da escassez de recursos e pela delicadeza dos traços, pela caligrafia rebuscada lá no Japão, eles precisavam de um grafite mais fino do que as minas tradicionais que existiam. Então, surgiram aí as minas de grafite polímer, porque a fabricação tradicional com argila não permite que sejam feitos produzidas minas tão fininhas assim, certo? Então, quando a gente vê essas minas aqui, por exemplo, eu tenho uma da Big Tree aqui, 03, que é a que eu uso para essa minha lapiseira da Pentel. Olha que coisa fininha! Olha aí! Essa é uma mina 03. É uma mina polímer, ou seja, ela tem um processo de fabricação especial que não vai grafite. Ela tem... Que não vai argila, desculpa. Ela vai só grafite, é grafite puro, então ela tem uma certa maciez, certo? Através desse processo especial que ela é produzida, que dispensa a argila como o ligante na fabricação e tem um traço macio. Só que não tanto quanto uma mina tradicional, tá? E tem uma aqui, 05... Ui! Essa aqui está quebradinha. Para vocês verem a diferença na espessura. olha só. A 03 e a 05 e aí tem a 07 e tem a 09, né? Para quem gosta aí de lapiseira e usa lapiseira no dia a dia, sabe e sente a diferença. Muito cuidada de uma delicadeza impressionante, parece um fiozinho de cabelo, essa 03, viu gente? Tá Carol, então o que que isso significa na caligrafia e no lettering? Afinal de contas, depois de saber sobre todos esses grafites, sobre todos os tipos de lápis, sobre o tipo de fabricação, o que tem argila, o que não tem argila, o que precisa apontar, o que não precisa apontar, na caligrafia e no lettering, como é que a gente vai aplicar isso? Gente, como tudo na vida, nós temos vantagens e desvantagens nos usos tanto dos lápis como das lapiseiras, certo? Vamos começar então falando dos lápis. Lápis, desvantagens dos lápis, que a gente vai precisar apontar, né? Eles vão gastar mais rápido, então você precisa ter mais lápis em casa e como a ponta a mina vai desgastando conforme a gente vai escrevendo, essa é uma desvantagem que a gente pode considerar como uma desvantagem do lápis, porque a gente vai apontando e conforme a ponta vai diminuindo aqui a madeira que ele é usado pra mina poder ficar fininha sempre pra gente escrever e ele vai diminuindo, eu tenho alguns lápis já pequenininhos, né? Então, o fato de precisar apontar pode ser considerado como uma desvantagem do lápis e que ele vai gastar mais rápido, certo? Outra coisa que a gente pode considerar como uma desvantagem é que geralmente a gente encontra só uma espessura de lápis, não do grafite, eu tô falando o lápis mesmo, né? A gente pode até encontrar no formato assim, cestavadinho, ó, que é, tem essa, essas paredes retinhas aqui, tá vendo? Ou redondo, mas a espessura do lápis geralmente vai ser a mesma, então, pra quem gosta de escrever com algo um pouco mais espesso, essa pode ser uma desvantagem. Como é que a gente pode superar essa desvantagem? Existem adaptadores no mercado, certo? Tem borrachinhas que você encaixa aqui, que são mais grossas e bem anatômicas, pra você segurar, colocar na altura que você segura o lápis, e aí você adapta a sua pegada à espessura comum do lápis. Então, apesar de ser uma desvantagem, existe no mercado uma forma de compensar essa desvantagem, ok? Vantagens do lápis, a espessura da mina, que é 2.0, isso é uma outra coisa que a gente precisa falar. A gente falou das gradações, né? Do B e do H, mas quando a gente fala em grafite 05, 03, 07, 09, no caso aqui um outro que eu vou mostrar pra vocês já já, 2.0, a gente tá falando da espessura da mina, da espessura do grafite, certo? Independente da qualidade como ele é fabricado. Então, a espessura da mina, do lápis, é 2.0. Como é um grafite, uma mina mais grossa, você pode trabalhar com pressão no seu lápis e ela vai quebrar menos. Então, se eu escrever aqui, por exemplo, Carol, e eu vou colocar mais pressão no meu treino de caligrafia, pra poder ter o contraste do traço, daí quando a gente vai usar outras ferramentas de caligrafia, esse contraste fica bem mais evidente, mas aqui eu já consigo ver a diferença entre um traço e outro. Se eu usar ainda um lápis mais macio, eu vejo mais ainda essa diferença, ó. Esse grafite mais espesso, que é o 2.0, vai quebrar menos e vai permitir que eu trabalhe com mais pressão sem que ele fique se quebrando. Se eu pegar, por exemplo, a minha lapiseira 03 e for usar pra colocar a mesma pressão que eu coloquei aqui, ó, na mesma hora ele quebra, não aguenta. A gente pode até trabalhar com pressão, mas jamais com a mesma que a gente vai conseguir colocar no lápis. então, a escrita vai ter que ser sempre mais levinha se a gente for usar um grafite muito fino. Vai ficar quebrando toda hora, certo? Então, vantagem do lápis. A gente consegue trabalhar com mais pressão porque é um grafite bem mais espesso, o 2.0, certo? E também as diferentes gradações, como a gente viu, e no caso aqui eu tô mostrando pra vocês um 6B, que foi o que eu usei pra escrever aqui, vão permitir que a gente tenha diferentes graus de maciez e por isso visualize bem esse contraste nos traços. Então, um lápis bem macio com uma gradação boa de grafite vai permitir que eu visualize bem esse contraste. E isso, pra quem tá treinando caligrafia, é bastante importante. Então, ó, o traço clarinho e o traço mais escuro. Um traço que fica mais fininho e um traço que fica mais largo. Com o próprio lápis, pela maciez do grafite e pela quantidade de grafite, a maciez da mina e a quantidade de grafite, eu consigo visualizar, tanto produzir como visualizar bem esse contraste. Então, isso é bem importante. claro, num lápis mais comum, eu não vou ter tanto contraste como eu tenho num lápis mais macio. E aí, eu só vou encontrar essas diferentes gradações nos lápis. Então, essa é uma vantagem dos lápis, ok? Essas diferentes gradações que vão me permitir diferentes usos. E a lapiseira, Carol? Bom, desvantagens da lapiseira. Uma, a gente já falou quando o grafite é muito fininho e aí, eu falei com 0,3 mas com 0,5 a gente vai ver a mesma coisa. Se eu for colocar a pressão aqui, opa, quebra o grafite. Então, eu tenho que escrever sempre de levinho e aí existem exercícios de treinos caligráficos que com a lapiseira eu não vou conseguir fazer. Certo? Pelo grafite ter uma dureza um pouco maior, eles são macios, mas não tem uma maciez tão grande quanto as minas de gradação alta dos lápis, eu não consigo ver a diferença de pressão. Então, mesmo que eu use menos pro meu grafite não quebrar, deixa eu deixar a ponta bem pequenininha aqui, eu posso até fazer alguma diferença aqui na pressão e se eu olhar com muito cuidadinho, eu vou conseguir visualizar. Mas, jamais vai chegar próximo ao que eu consigo fazer com o lápis. então, essa é uma desvantagem da lapiseira. Além da ponta ficar quebrando, eu não consigo trabalhar tanto a variação do traço e o contraste como eu consigo com o lápis. mas, existem vantagens na lapiseira, certo? Uma, eu não preciso apontar. Ah, a ponta quebrou, eu só aperto aqui, tá aí a ponta de novo. Maravilha, não preciso mais, não preciso ter outro lápis, né? Ou acabou a mina, eu pego lá a minha caixinha e reponho na lapiseira, tá tudo maravilhoso, não preciso ficar apontando e não perco a ferramenta, né? O lápis a gente vai com o tempo perder mesmo e precisar de outro. Então, a vantagem de não precisar apontar é legal, né? Deixa o uso da lapiseira mais prático pra gente. O que mais que tem de vantagem na lapiseira? Você encontra várias espessuras. Então, essa aqui tem uma espessura mais fininha aqui, parecida com a de lápis, mas existem lapiseiras redondas bem mais grossas. Essa, por exemplo, que eu utilizo da CIS, que é triangular. Então, você já encontra, sem precisar de adaptador, várias espessuras de lapiseira no mercado. E aí, qual é a melhor, Carol? Isso aí é uma questão de adaptação pessoal. Como você sente melhor a firmeza, como você sente maior conforto pra escrever. Se é com uma lapiseira mais fina, se é com uma lapiseira mais grossa. A lapiseira oferece uma variedade muito maior no mercado de modelos do que os lápis. Então, essa é uma outra vantagem das lapiseiras. E no caso dessa aqui que eu uso, tem uma outra vantagem. Além do grafite dela ser 2.0, que é a mesma espessura do grafite do lápis, certo? Não é a mesma gradação. Esse aqui é um 6B, esse aqui provavelmente é um 2B normal, né? Deixa eu ver aqui. Se tem na... É. É um HB. É um HB. Então, ele tem a mesma proporção de dureza e quantidade de grafite, mas ele tem a mesma espessura. O que significa que ele não vai ficar quebrando quando eu escrever. então eu posso colocar pressão assim como eu coloco no lápis que esse grafite 2.0 não vai ficar quebrando. Agora, ó, não tem a mesma variação de pressão que eu encontro no lápis. Por quê? A gradação da quantidade de grafite é diferente. Nesse caso aqui é um HB. Mas, ele não vai ficar quebrando. Ele aguenta a pressão. Então, eu consigo treinar minha mão tranquilamente com ele. e uma outra vantagem nesse caso e que você encontra em algumas outras lapiseiras do mercado com esse grafite mais grosso também, com essa mina mais grossa, é o apontador. Então, dá pra apontar sim. Você tira essa pontinha aqui de trás e ela é um apontador. Aí você só coloca a mina aqui dentro, gira e ela vai afinar e fazer uma pontinha bem fininha de novo. Então, não precisa escrever com o grafite redondão mais grosso que muitas pessoas não gostam e que realmente quando a gente vai treinar ou escrever alguma coisa na caligrafia a gente precisa de um traço mais fininho. Se a ponta tiver assim muito redondona a gente não consegue fazer esses detalhes. Então, outra vantagem da lapiseira além dos formatos variados é que quando esse grafite é mais largo a gente pode colocar pressão e pode também apontar a pontinha dele. Tá certo? Então, não tem certo e errado. Tem as vantagens e desvantagens. O importante é a gente conhecer as características pra tirar o melhor proveito possível da ferramenta que a gente tiver em mãos. Certo? E na caligrafia, Carol, o que você indica? O que eu gosto? Eu gosto de lápis macio que é bom também pra desenhos escuros com uma gradação alta de B. Por quê? Justamente por causa da questão do contraste que eu conversei com vocês. Então, olha só. Eu vou pegar aqui um lápis comum vou pegar que os que você mais vai encontrar no mercado são esses número 2. Quando você pedir ah, me dá um lápis aquele lápis mais barato que vem naquela caixa com um monte de lápis e tal normalmente você vai encontrar esse aqui é um lápis número 2 é o mais comum que tem que geralmente são também esses promocionais esses enfeitadinhos esses que você ganha esse aqui eu ganhei por exemplo de um hotel né? Que veio num kit promocional deles esses lápis são lápis comuns número 2 tá? Então, vou colocá-los aqui esse aqui é um 4B esse aqui é um 6B esse aqui é um HB número 2 esse aqui também é um HB número 2 só que de outra marca então, vou pegar um exemplo de cada aqui vou pegar um bem comum certo? Vou pegar um HB número 2 vou pegar um 4B e vou pegar um 6B porque vou explicar agora porque é que eu gosto do 6B o 4B também dá certo mas eu gosto muito do 6B pra treinar caligrafia porque a gente faz muitos treinos de pressão pra depois usar as ferramentas de expansão que eu sempre digo né? como por exemplo a brush pen ou o bico de pena então num lápis comum como ele tem uma um hard né? alto um H alto mas não tem muita maciez e nem variação no grafite nem uma boa gradação de grafite ele vai ter um traço mais claro e vai ficar mais difícil de eu enxergar o contraste dos traços se eu passar já pra um HB número 2 ele já tem uma quantidade de grafite maior eu já consigo ver melhor o traço porque pela quantidade de grafite ele já fica um pouquinho mais escuro fica melhor a visualização e eu vejo também o contraste entre um traço e outro certo? o 4B já tem uma quantidade bem maior de grafite é um excelente lápis pra treino de caligrafia ele tem uma boa maciez e dá pra eu visualizar bem a questão do contraste e vejo bem como eu tô desenhando os meus traços e o 6B que pra mim é o mais excelente pra esses tipos de treino aí eu vou dar a peça repetitiva mas só pra gente entender porque é que eu indico um lápis bom de desenho pra treino de caligrafia e como a gente tá fazendo esse desenho das letras e trabalhando com intensidade da cor porque é isso que vai ajudar a gente a ver o contraste do traço se a gente tá desenhando a letra direitinho e aí quem tá treinando caligrafia sabe né os traços que sobem os traços que descem ficam diferentes o lápis 6B ajuda a gente a ver essas características todas bem direitinho então eu gosto de um lápis bem macio com bastante grafite próprio pra desenho pra gente treinar caligrafia mas só serve esse Carol não eu também treino bastante com a minha lapiseira por quê? porque ela tem muita praticidade como eu não vou precisar ficar apontando com o apontador né então eu vou usar o apontador da própria lapiseira só pra deixar a mina mais fininha ficou mais baixo o grafite é só apertar aqui atrás eu aumento ele de novo então a lapiseira me traz praticidade tem um grafite mais grosso eu também consigo fazer não tão bem como com o 6B mas também consigo fazer o contraste do traço ele fica bem visível então bacana também usar a lapiseira pros treinos e se eu for fazer por exemplo um lettering ou um rascunho de alguma caligrafia aí você pode usar tanto uma lapiseira bem fininha porque vai ter uma dureza legal e aí você vai poder apagar fácil então ele fica bem clarinho o traço tem uma boa dureza no grafite e fica fácil de você apagar como se você for passar uma caneta depois de alguma cor por cima por ele ser um traço mais claro ele vai desaparecer com muito mais facilidade então pra rascunhos e pra pré-trabalhos é muito legal se você usar um lápis mais duro né mais sequinho com uma quantidade menor de grafite que fique mais claro eles vão ser cobertos ou apagados porque se eu for usar um lápis com muito grafite ele tende a borrar também quando eu for apagar se você for passar a borracha aqui em cima de um trabalho feito com grafite 6V sua borracha vai sair bem pretona e na hora que você passar pode borrar com o grafite pra fora do seu traço então nesse caso é legal também ter um grafite fininho ou clarinho pra usar pros seus rascunhos agora qual é o mais importante nos treinos Carol o mais importante é uma coisa que eu sempre sempre digo mais do que o tipo do lápis mais do que a gradação do grafite mais do que tudo isso é o treino da sua mente e da sua mão isso é realmente essencial então independente do tipo de lápis que você tenha independente do preço do lápis que você tenha independente do modelo da lapiseira que você tenha não deixe de treinar não deixe de treinar use o que você tem seja lápis seja lapiseira seja o tipo de grafite que for porque a sua mente e a sua mão vão continuar sendo exercitados mesmo que você não tenha aquele lápis que você diz ai não esse é o lápis perfeito esse é o que eu adoraria maravilha mas não tem aí não tem agora tá muito caro pra você nesse momento não se preocupa não é a gente tá falando aqui de qualidades técnicas do material mas não que essas sejam características impeditivas pro seu treino esse é um lápis comum que eu ganhei numa promoção mas que eu consigo perfeitamente fazer meus treinos de caligrafia com ele tendo uma mão bem treinada e uma mente bem treinada com atenção com foco eu consigo tranquilamente fazer os exercícios caligráficos com ele mesmo não sendo um lápis caro mesmo não sendo um lápis de qualidade técnica elevada então não deixe de treinar por causa disso saiba tenha o conhecimento conforme você for avançando se você gostar vai devagarzinho adquirindo um material ou outro mas não use nada disso como desculpa pra parar de treinar um lápis comum e papel são suficientes pra você continuar seus treinos qualquer lápis ou lapiseira que você utilizar vai ser melhor do que parar de treinar então o mais importante de tudo além de todo esse conhecimento é treine independente do seu material treine sempre tá bom? então espero que vocês tenham gostado que vocês tenham curtido que tenham aprendido informações novas acho que deu pra entender bastante sobre o que são os lápis o que é o grafite como é a fabricação e a partir daqui você pode fazer suas escolhas pros seus treinos pros seus desenhos pra sua caligrafia pro seu lettering e continuar aí arrasando gratidão por ter assistido até aqui um grande beijo deixa aí nos comentários o que você achou não esquece de curtir o vídeo e a gente se vê no próximo tá bom? um grande beijo tá bom? tá bom? tá bom? tá bom?